Fala galera da Gamers, tudo bem com vocês? Espero que sim. E pessoal, hoje eu estou jogando um joguinho muito legal, tá? Ele está disponível para o PS Vita na Plus, né? E se você tem o PS Vita e baixar ele, você tem como baixar também no PS4, tá? Então aqui está a versão do PS Vita dele, vocês podem ver. Acredito que o PS Vita vai ser bem melhor para jogar ele, tá? Ele é um side-scroller. O que significa isso? Significa mais ou menos um jogo igual ao Mega Man, que você pode ir para frente, para trás, para cima e para baixo. Ele é 2D, tá? E um gráfico simples, até aí tudo bem, porém ele é um jogo extremamente viciante e desafiador. Por quê? Você tem 10 segundos para completar a fase. E são mais de 100 níveis, acho que são 100 níveis, para ser mais exato. E isso é legal porque é um desafio muito grande. Você faz em 5 segundos, 4 segundos e você é recompensado e com uma estrela, duas estrelas ou até três estrelas. Confesso que eu fui extremamente rápido e não consegui pegar três estrelas, no máximo duas. Então vou mostrar para vocês mais ou menos como é a dinâmica do jogo. Cara, isso aqui é aquele joguinho que você para na fila do banco e joga e vicia. Isso para quem tem PS Vita, mas o PS4 também vai viciar do mesmo jeito. Então vale muito a pena baixar. Observem. Ah, já caguei. Não compensa. Espera passar o tempo. Então se dá um retry novamente. Olha, fui rápido. Uma estrela. Vou aumentar mais uma vez. Eu não me conformo. Eu ganhei pelo menos duas aqui. Olha, duas estrelas. Mais uma vez. Desisto. Próxima fase. Ok. Três estrelas. Um. Tá bom. Não vou fazer de novo porque acho que fui mais rápido. Level 3. Já caguei. Não compensa, mas só para vocês verem. Um erro aqui é fatal. Tá. Então a ideia é você de repente errar algumas vezes para você pegar a dinâmica da plataforma, onde você pula, onde você joga o Shuriken. Mas vamos de novo. A espadinha é curta, então você não tem como você... Ah, já. E aí. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. E foi. Duas estrelas. Ae, garoto. Próximo nível. Ó, aqui é mais complicado. Já errei, mas para vocês verem, ó. Alguns inimigos aparecem com algumas coisas diferentes. Esse cara tem um escudo. Então um hit você não mata ele. Então tem que saber fazer... planejar. Então aqui, ó. Espada. Shuriken. Espresso. Espada. Shuriken. Errei. Espada. Shuriken. Uma estrela. Tá bom. Próximo nível. Meu Deus, onde eu tô? Aqui. E primeiro, hein. Ó, ó. Ô, louco. E é isso, galera. O jogo vai embora para 100 níveis. É... Se você tem um PS Vita baixo, acho que acredito que seja obrigatório, porque o jogo é muito divertido, muito viciante. E caso você tenha um PS4 também, vale muito a pena. E é isso. Vale muito a pena baixar, sim. É... Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos sempre lá com vídeos novos, análises, jogatina. Vale a pena baixar. E é isso. Forte abraço para vocês e até mais.